Senhor Presidente, agradeço as questões que me foram endereçadas pelo Sr. Deputado João Oliveira, pela deputada Isabel Gaurice. Eu queria dizer ao Sr. Deputado João Oliveira que lhe possa entregar uma cópia da minha intervenção, porque aí constam respostas todas às questões que formulou. Porque não podemos ignorar a justificação de uma interpelação, e eu gastei 30 segundos com ela, e as perguntas que efetou respondi a todas, dizendo exatamente até onde acompanhamos o Governo, e a partir de um ponto sobre o qual não podemos acompanhar. E não podemos acompanhar a partir do momento em que há um acréscimo significativo face ao valor contratualizado na Troika. Sra. Deputada Isabel Gaurice, aquilo que é transmitido muito rapidamente, e peço compreensão do Sr. Presidente, é apenas o seguinte. Nos últimos seis anos, se há património que nós construímos sem paralelo é na área da saúde. Os portugueses e as portuguesas estão em casa, ouvem-nos, sabem bem, distinguir entre aquilo que a Sra. disse, aquilo que eu aqui afirmei, e a realidade que foi construída durante seis anos. Mais 30% de atividade. 30% de atividade. Mais 8% de aumento de custo, iniciando a construção de abertura de camas de cuidados paliativos, integrados numa lógica de otimização de recursos na rede de cuidados continuados. Aquilo que o CDS propôs em alternativa foi a criação de uma renda autónoma. Eu quero saber como é que a vamos financiar. Muito obrigado. Obrigado.